Bandida, bandida, jamais nossa amiga cogita pra elas Todas as infetais, todas as pincelhas e todas as cinderelas Tirei o plano do meu caderno e botei a ação Que nós tá tipo usar apenas que das quatro é o dono da orçentação Só porque, só pra começar, um cartão sem limite que é pra não gastar Comprei um jatinho e convidei as top pra ir pelo ar Tudo que eu quero, graças a Deus eu tô conquistando E no mundo dos pica da orçentação, nós virou só mais um veterano Então, desde a de bobeira, a aranhada e mostrou que pode vir com nós E pra conquistar, eu mostrei meu talento de um jeito feroz Tu mutuando, de orneteiro nem que um chegou Desacredito aí, seu recalcado aliás, moleque chegou, vem que vem Bandida, bandida, jamais nossa amiga cogita pra elas Todas as infetais, todas as pincelhas e todas as cinderelas Tirei o plano do meu caderno e botei a ação Que nós tá tipo zapa na esquina, as patas é rodando da orçentação Que nós tá tipo zapa na esquina, as patas é rodando da orçentação Bandida Bandida, bandida, jamais nossa amiga cogita pra elas Todas as infetais, todas as pincelhas e todas as cinderelas Tirei o plano do meu caderno e botei a ação Que nós tá tipo zapa na esquina, as patas é rodando da orçentação Só porque, só pra começar, um cartão sem limite que é pra não gastar Comprei um jatinho e convidei as top pra ir pelo ar Tudo que eu quero, graças a Deus eu tô conquistando E no mundo dos pica da orçentação, nós virou só mais um veterano Então, desde a de bobeira, a aranhada e mostrou que pode vir com nós Vem, e pra conquistar, eu mostrei meu talento de um jeito feroz Tumultuando, de orneteiro neguinho chegou Desacreditou aí seu recalcado, olha onde o moleque chegou, vem que vem Bandida, bandida, jamais nossa amiga cogita pra elas Todas as infetais, todas as pincelhas e todas as cinderelas Tirei o plano do meu caderno e botei a ação Que nós tá tipo zapa, é na esquida, as patas é rodando da orçentação Que nós tá tipo zapa, é na esquida, as patas é rodando da orçentação As, 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 esses e cavum que ponto né Que as piranha se derrete Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí moleque